E essa é nossa hein, garoto sarate, fazendo pisadão E nessa surrigueira é mais fácil de aprender Na pisada dos garotos as meninas vai mexer Eu quero uma mulher que seja safadinha Vai descendo, vai descendo, empinando o abutinho A loura e a morena tomam um corredaná Quero ver se tem swing, vai descendo até embaixo Entra no balanço e bota pra quebrar Com medo da buvuca o garoto vai entrar E esse pacadão que tá rolando aqui agora Pode vir com os garotos com swing, nós adora Fim piscina pegada, com forró, mas de primeira Galera tá curtindo e não perde a saída Eita, eu tô na pegação Tô cheio de gatinha, só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Rodeado de novinha, tô curtindo a noite inteira Eita, eu tô na pegação Cheio de gatinha, só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Rodeado de novinha, tô curtindo a noite inteira Alô, meu parceiro preto Lá de Janaúba Divulga nós aí, meu filho Tamo junto Alô, sucesso Renaça, suvigueira É mais fácil de aprender Tá pisada nos garotos As meninas vai mexer Quero uma mulher Que seja safadinha Vai descendo, vai descendo Que empinando, vai pro fim Alô e a morena Toma o Corre Daná Quero ver se tem swing Vai descendo até embaixo Entra no balanço E bota pra quebrar No meio da muvuca O garoto vai entrar E esse pancadão Tá rolando aqui E agora pode vir com os garotos Com swing, nós adora Fica esse na pegada Com o forró, mas de primeira Galera tá curtindo E não perde essa ideia Eita, eu tô na pegação Tô cheio de gatinha Só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Rodeado de novinha, tô curtindo a noite inteira Eita, eu tô na pegação Cheio de gatinha Só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Rodeado de novinha, tô curtindo a noite inteira Eita, eu tô na pegação Tô cheio de gatinha Só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Rodeado de novinha, tô curtindo a noite inteira Eita, eu tô na pegação Cheio de gatinha, só curtindo o pisadão Eita, é muita bagaceira Roteado de novinho, eu vou curtindo a noite inteira Leve esse show para a sua cidade Contato é 011-9965-95647 Garotos da Night Acorda pra realidade, homem de verdade, pobre lutador Eu vejo o Brasil crescendo, o povo tá sofrendo, tendo pra carregar Acorda pra realidade, homem de verdade, pobre lutador Eu vejo o Brasil crescendo, o povo tá sofrendo, tendo pra carregar Água contábil, só eles que tomam Carro de luxo, só eles que andam Mas os importos é nós que tá pagando Tem gente sofrendo, para sobreviver Água contábil, só eles que tomam Carro de luxo, só eles que andam Mas os importos é nós que tá pagando Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Alô curado seco Rapaziada e marcando presente Alô Valbizão do Bar Corró, Garotos da Night O pipoco do Brasil Acorda pra realidade, homem de verdade, pobre lutador Eu vejo o Brasil crescendo, o povo tá sofrendo, tendo pra carregar Acorda pra realidade, homem de verdade, pobre lutador Eu vejo o Brasil crescendo, o povo tá sofrendo, tendo pra carregar Água contábil, só eles que tomam Carro de luxo, só eles que andam Mas os importos é nós que tá pagando Tem gente sofrendo, para sobreviver Água contábil, só eles que tomam Carro de luxo, só eles que andam Mas os importos é nós que tá pagando Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Ai meu Deus, não sei o que fazer Tem gente sofrendo, para sobreviver Galera de Barzelândia Alô Reginaldo do Bar Aí é moral, hein Borrom, garotos da night O pipoco do Brasil Alô, que é o Produções Lá da Barzelândia, hein Galera do Swing Mania, aquele abraço Ei Garotos da night Bom dia, a noite me disse que tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Todo casal que se ama tem briga também Briga também Briga também Na madrugada Eu nessa casa Você na rua Você na rua Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou, chorou Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou, chorou Galera de Barzelândia Galera do Olhos D'Água Hoje a noite me disse que tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Todo casal que se ama tem briga também Briga também Briga também Na madrugada Na madrugada Se perdoa Se perdoa Em casa toa Eu nessa casa Eu nessa casa Você na rua Você na rua Você na rua Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou, chorou Amanheceu Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou, chorou Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou, chorou Amanheceu 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 E não voltou Meu coração Chorou, chorou Chorou KF Estúdio Gravando tudo Hora do duro Meu padrão Forró Galatas Tomate E o corpo do Brasil É diadeiro cloro É diadeiro cloro Essa morena todo pega É diadeiro cloro É diadeiro cloro É diadeiro cloro Essa morena todo pega É diadeiro cloro Alô, G.A., meu padrão Galera dos geniais do forró Bola regressão Chego em casa tô cansado de tanto trabalhar Mas ela não tá Eu acho que essa mina tá querendo me matar De tanto amar Eu falo que eu não aguento Falo que tô cansado Falo que eu não posso Quanto mais E eu espero Essa mina é muito louca Ela a noite toda Tô pra me provocar Eu despeço meu cansado E eu sou cabra macho E hoje eu vou me acabar É diadeiro cloro É diadeiro cloro Essa morena todo pega É diadeiro cloro É diadeiro cloro É diadeiro cloro Essa morena todo pega É diadeiro cloro 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 Chego em casa tô cansado De tanto trabalhar Mas ela não tá Eu acho que essa mina tá querendo me matar De tanto amar Eu falo que eu não venho, falo que eu não posso, falo que tô cansado, quanto mais eu espero Essa mina é muito louca, ela é muito doida, só pra me provocar Eu dispenso meu cansado, e eu sou cabra macho e hoje eu vou me acabar Olha que é de ardeiro couro, é de ardeiro couro, essa morena quando pega É de ardeiro couro, é de ardeiro couro, é de ardeiro couro, essa morena quando pega É de ardeiro couro, é de ardeiro couro, essa morena quando pega É de ardeiro couro, é de ardeiro couro, essa morena quando pega É de ardeiro couro Alô, Valdo, CD Divulga essa aí, meu rei E a distância faz aumentar meu querer A cada dia mais eu penso em você Valo em São Paulo, venho pra te ver Ai, 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 ai Eu fui em bola pra futebol ou conquistar Uma vida melhor pra Deus te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou Pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar, pelo menos quero tentar Com você eu estou feliz, é em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ai Ao menos quero deitar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero deitar Ai, ai, ai São Paulo pode esperar E a saudade bater, o meu peito doer Você me inscreveu, aqui estou eu Só consegui ficar todo dia a te amar Não vou deixar passar, pelo menos quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Só consegui ficar todo dia a te amar Não vou deixar passar, pelo menos quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, só João da Porta pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, Marzelândia pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, só João da Porta pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, Marzelândia pode esperar Sacode, vai, Marzelândia pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 ao menos quero tentar Eu estou apaixonado e não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu passo a noite acordado e já não sei o que é dormir Estou sofrendo o tempo inteiro sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada e a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, o seu perfume tá no ar Eu continuo apaixonado esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Eu estou apaixonado e não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro com essa falta de você Eu passo a noite acordado e já não sei o que é dormir E sofrimento o ano inteiro sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada e a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, o seu perfume tá no ar Eu continuo apaixonado esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, e é assim também na primavera Garotos da tarde Um forte abraço pro meu parceiro Fábio Irmão do queito mercânico Lá do lado, sempre Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da terceira missão Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Foxta abraço pro meu amigo Preto Preto e sua esposa Vanusa lá de Janaúba, hein Adoral, hein Rasga, meu filho Dudu das Teclas é o nome dele Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Alô, Mica Mica do Wi-Fi lá do Curado Você quer morar, hein? Só ele tem a senha, meu filho Sacode aí Um forte abraço Do meu primo Wagner Tá lá em Uberlândia Segura aí, meu filho Alô, Venas Meu parceiro Benício Um forte abraço Do meu parceiro Marques Sanko O brincalhão do forró Segura aí, meu filho A vida que eu tenho passado Não sei se teve bom pra mim Sinto que estou feliz, amor Aqui perto de mim Porque o amor é incompleto Você sabe o que que dá Eu só vim ao mundo Só pra te amar Fala pra mim Amor O que você quer Eu te dou Porque eu te amo Te amo Mas é longe de mim Não dá O que você quer Vou te dar Se você me ama Te amo Te amo Não foge de mim Não se longe de mim Não dá O que você quer Vou te dar Se você me ama Te amo Te amo Tô feliz assim A vida que eu tenho passado Não sei se teve bom pra mim Sinto que estou feliz, amor Aqui perto de mim Aqui perto de mim Porque o amor é incompleto Você sabe o que que dá Eu só vim ao mundo Só pra te amar Fala pra mim Fala pra mim Amor O que você quer Eu te dou Porque eu te amo Te amo Não se longe de mim Não dá O que você quer Vou te dar Se você me ama Te amo Te amo Não foge de mim Não se longe de mim Não dá O que você quer Vou te dar Se você me ama Te amo Te amo Tô feliz assim Forte abraço Pra as meninas lá do Curado Seco Alô Nayara Jesquinha Aquele abraço Fernandinha, tô marcando presença aí, hein? Joana e Lorena Alô Nayara Alô, garoto sacanagem Aquele abraço, meu filho Alô, Cleitão Aumenta o volume aí, meu filho Cleitão lá do Curado Seco, hein? Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de freboi, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de freboi, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galã E fica com outra boca, só que não tem risera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E só com a batida que o garoto não vai dar Eita, que lavada de forró Esses garotos fazem o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegaça, o uísque, pinga e cerveja Eita, que lavada de forró Esses garotos fazem o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegaça, o uísque, pinga e cerveja Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de freboi, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de freboi, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galã E fica com outra boca, só que não tem risera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E só com a batida que o garoto não vai dar Eita, que lavada de forró Esses garotos fazem o chão, levanta a pão Eita, pense numa bagaceira É muita pegaça, o uísque, pinga e cerveja Alô Tiago, divulga nóis aí Tiagão Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Ah, com esse medo de voltar no tempo E você sabe que meu pensamento Me tá te perturbando querendo voltar Lembra do nosso primeiro beijo E foi inesquecível aquele momento O suficiente pra eu te amar Se eu errei eu assumo, eu não vou mentir E aquelas fotos ainda tenho aqui E todas as lembranças guardei no meu coração Tem coisas na vida que não voltam mais Eu sei que é difícil esquecer demais Eu não queria que acabasse assim Onde estão aqueles sorrisos perfeitos E onde estão aqueles beijos Que a minha boca não beijam mais Só restou a solidão aqui no peito Me tire desse sofrimento Tem correndo me amar Me amar Se eu errei eu assumo, eu não vou mentir E aquelas fotos ainda tenho aqui E todas as lembranças guardei no meu coração Tem coisas na vida que não voltam mais Tem coisas na vida que não voltam mais Eu sei que é difícil esquecer demais Eu não queria que acabasse assim Onde estão aqueles sorrisos perfeitos E onde estão aqueles beijos E onde estão aqueles beijos Que a minha boca não beijam mais Só restou a solidão aqui no peito Me tire desse sofrimento Tem correndo me amar Me amar E onde estão aqueles beijos E onde estão aqueles beijos Que a minha boca não beijam mais Só restou a solidão aqui no peito Me tire desse sofrimento Tem correndo me amar Me amar A paixão não vai de quilômetro, hein?